Então pessoal, chegou hoje meu smartwatch Ivo 9 Já vou mostrar pra vocês a caixinha Tem vários modelinhos, né? Eu escolhi o preto Tem essa pulseira aqui Que é o que mostra na caixinha, né? Eu escolhi a pulseira preta, que é o que mostra na caixinha Só que, e vem essa daqui de brinde Eu gostei dessa daqui também Ela é esportiva e ela é de imã É só você soltar e ela já... Eu achei diferente, eu gostei bastante dela Daí essa daqui fica de reserva, né? Ou pra alguma outra ocasião, trocar de pulseira, sei lá Então Eu, na verdade, eu tô testando ela ainda Porque tem bastante opções, né? Dá pra você medir sua pressão Olha que legal, pessoal Médio ter batimento cardíaco Vamos lá Você que faz academia também é super bom Pra você acompanhando, né? Ó, 78 batimentos por minuto Será que eu tô bem aqui, bem tranquila, né? Cegadinho aqui Então, mas eu achei legal Achei bem interessante Vamos ver Ah, uma coisa que eu achei legal também Pessoal, vou mostrar pra vocês Espera aí Deixa eu achar aqui É da música Você conecta ele com o seu... Com o seu iPhone Ó Aqui Olha que legal Pra você que tá fazendo academia Ou caminhada Ou caminhada, alguma coisa Você pode... Né? Não precisa ficar com o celular do lado Aqui tá do lado porque eu tô mostrando pra vocês Mas você pode trocar de música Ah, legal também, pessoal Você pode abaixar o volume Ah, recebeu uma mensagem ali Não sei se vocês conseguiram pegar Ó, você vai abaixando tudo Uma coisa que é legal também, pessoal Você pode receber as mensagens pelo WhatsApp Mensagem de texto Deixa eu achar aqui Aqui, ó Você não consegue responder a mensagem Mas você consegue visualizar as mensagens Vou medir minha pressão então, pessoal Vamos lá E acho bem legal, né? Esse time de pressão também Que você que gosta de tá acompanhando É bem interessante Se de repente estiver na casa de alguém também A pessoa não tá muito bem Você já pode medir a pressão também da pessoa É bem legal É mais ou menos uns 30 segundos aí Já saiu Vou mostrar pra vocês onde fica o sensor Que mede o batimento e a pressão Ó, uma luzinha verde Fica acendendo Fica captando a sua pressão O seu batimento cardíaco E uma coisa legal também, pessoal Sobre esse smart É que ele monitora o seu sono Legal, né? Ver se você dormiu bem Não dormiu Como que tá E achei bem legal isso Vou testar essa noite Chegou hoje, né? O sistema que eu achei bem interessante É o carregamento dele Só você chegar Aproximadamente umas duas horas Ele já tá carregado Bem prático, né, pessoal? Aproveitar que tá tocando aqui Vou atender aqui pra vocês Oi, Cacau Oi, mãe Tudo bem? Cabe, você? Tudo bem Que hora você vem pra casa, garota? Tá bom, beijo Beijo Tchau Bem interessante, né? Compartilha esse vídeo Com pessoas Matchwatch Eu achei bem legal Custa aproximadamente Na verdade tem vários preços, pessoal Esse daqui eu paguei aproximadamente 500 reais Mas daí Você sabe que tem vários preços Você escolhe o que você achar melhor O que mais se enquadra no seu orçamento E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E tchau